Salve colegas do canal sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou Ivan Dictimba criador do canal Monsvaro e como podem ver aqui do meu lado temos a cultura da batata eu quero vos falar de uma prática importante para a cultura da batata uma prática que deve ser feita na cultura da batata que é a amontoa então como vocês podem ver estou aqui no campo da batata e neste campo não está sendo usado a mecanização o sistema de rega que se usa neste campo o sistema de rega por surcos como podem ver temos aqui o surco a água entra por aqui este surco e vai fazendo a rega este aqui é um campo de um agricultor aqui no distrito da Moamba e então sobre amontoa o que amontoa amontoa é uma prática que consiste em achegar o solo para a cultura da batata nós vamos levar o solo e vamos fazer principalmente esses camalhões chamam-se camalhões neste caso essa batata foi feita a sementeira em linhas simples se você tem acompanhado o conteúdo do canal Monsfarmo eu falei sobre a cultura da batata em vídeos anteriores mas nós fazíamos a batata a farma em linhas duplas neste campo a sementeira foi feita em linhas simples como podem ver e o espaçamento é de mais ou menos 90 cm entre as linhas como não foi usada a mecanização então não é uniforme algumas linhas vamos encontrar um espaçamento de um padinho maior de um metro então a primeira amontoa faz-se com mais ou menos 30 dias após a batata ter emergido então vamos fazer a primeira amontoa 30 dias após a batata ter emergido e podemos conciliar essa prática com a adubação podemos quando nós estamos a fazer a amontoa fazer a adubação vamos tampar o adubo é qual é a importância de fazer-se a amontoa é que nós precisamos achegar o solo para a cultura da batata principalmente quando começa a tuberização para que o tubérculo não fique exposto porque se o tubérculo ficar exposto a primeira coisa é que ele vai ser afetado pelo greening ou esverdeamento então é já acredito que todo mundo já comprou uma batata em que ela ali tem um bocadinho de espaço verde ou ela ficou um bocadinho esverdeada isso significa que ela teve contato com a radiação direta do solo então isso causa esverdeamento e reduz a qualidade do tubérculo então temos que proteger o solo para que a batata não fique exposta e também para proteger contra o ataque de algumas pragas principalmente a traça da batateira se não tivermos feito amontoa ou amontoa não for de qualidade o tubérculo vai estar exposto ao ataque da traça da batateira que é uma traça muito perigosa eu considero a principal praga da cultura da batata já tem um vídeo também que eu fiz sobre esta praga e como é que nós podemos fazer o seu controle existem estudos não está comprovado que a amontoa aumente os rendimentos na cultura da batata não está comprovado se realmente ao fazer a amontoa nós vamos ter maiores rendimentos mas que se ela é uma prática que garante a qualidade do tubérculo isso está comprovado vai nos evitar ter o cleaning vai evitar com que o tubérculo esteja exposto a vários fatores assim como as práticas então neste sistema geralmente são feitas duas amontoas duas a três amontoas como também pode se usar o sistema de regra por surtos então a água ela vai causando a erosão então vamos ter que fazer a amontoa é muito mais frequente do que se tivéssemos a usar o outro sistema de regra como é o caso do sistema de regra por gotejamento então eu vou mostrar aí no vídeo como é que essa prática é feita então como é que eu como eu disse é uma mecânica é uma prática está sendo manual neste caso não está sendo feita a mecanização então assim como podem ver aqui está sendo feita a amontoa é basicamente a chegar o solo nós vamos tirar o solo daqui vamos chegar o solo até onde estão as plantas então é muito importante o agricultor fazer a amontoa fazer a amontoa de qualidade para garantir que vai ter um tubérculo de qualidade então isso sobre as amontoas a primeira amontoa é feita a 30 dias geralmente 30 dias após a emergência da batata vai dependendo muito do sistema de regra que está sendo usado no sistema de regra por sulcos faz-se um bocadinho mais cedo porque a água ela vai causando erosão nos camalhões onde nós temos a batata se você tiver gostado deste vídeo quiser mais dicas fique ligado ao canal mostrar sugestões são sempre bem-vindas deixe suas sugestões aí nos comentários eu sempre faço o esforço de responder a todos os comentários que são deixados aqui no canal então vejo-vos no próximo vídeo